Olá rapaziada, Derivaldo Leão, canal Alto Velozes, começando hoje galera, mais um vídeo no canal Então galera, eu tô aqui na frente do Gol, né, pra você ver que a estética do Golzão tá começando a dar uma diferença, não sei se você está percebendo essa parte da frente, aqui nessa parte dos reservatórios, né tava muito feio, vocês lembram? Eu até postei um vídeo meio dia, né, você vê o que galera, quando eu gravava tava tudo amarelado, rapaz, eu fiz uma limpeza galera, tá, nesses componentes, só um teste, né, pra ver se ia dar um resultado e sim cara, dá pra limpar todo o cofre do Golzão e hoje eu vou tá aqui, continuando, né, vou tá removendo aqui essa caixa de ar, depois vou tá limpando aqui a parte de cima, vou tirar a bateria, vou ver se eu lavo aquela malha negativa, né, do aterramento e vou caçar tudo que tiver sujo, eu vou tá limpando tudo galera não sei se eu vou fazer hoje, porque eu ainda estou em serviço, né, nesse vídeo mas nos próximos dias aí eu vou tá fazendo aos poucos, né, porque eu tô trabalhando mas galera, de estética assim cara, só uma limpezinha básica que eu fiz, só testando, né, vamos dizer assim, já deu um visual um visual bacana, mas temos que melhorar ali a parte dos faróis, porque assim galera, eu vou comprar o kit do farol, né, e esses piscas também vai ser trocado esses farolzinhos é muito ruim, né, eles não tem muito foco à noite é, não tem regulagem também, a regulagem dele é muito baixa e aí eu vou tá trocando, né, esses piscas, colocar aqueles laranja, né com faróis bacana também, tudo certo, aqueles farol bons e... e é isso galera, economia tá aí galera meu Deus do céu, pensa num carro econômico tá aí usando aquela giclagem que eu falei, né aí no canal, com a pontinha do segundo estágio do bic, né, do isqueiro bic dentro do giclê, rapaz o gol simplesmente, cara, você coloca 50 reais de combustível aí, ó hoje a gente pegou 3 viagens, né de areia, longe, né, com o carro né, e simplesmente galera, o carro fantástico, não tenho o que reclamar, cara muito bom e... no próximo vídeo, né eu vou tá gravando um vídeo, né, neste canal aqui para mostrar pra vocês uma coisa, né que eu andei pesquisando, galera eu fui porque assim, eu nunca passei por essa situação de pistão furar, entendeu e aí eu achei eu achava que não, que o pistão não furava com... com o problema de... do... da mistura pobre de combustível e tal na câmara de combustão e tal só, galera, que eu fiquei com aquela dúvida o pessoal me dizendo que que acontecia isso que derretiu o pistão e tal e aí eu fui atrás, né, disso aqui fui nos 3 mecânicos aqui da minha cidade, né perguntei um senhor que ele é muito experiente com motor, né, também motor CHT só que ele não fez o serviço pra mim nesse carro quem fez foi o outro rapaz da oficina muito meu amigo também então eu perguntei o senhor perguntei o rapaz que fez o motor do meu Gol e fui num amigo meu também que mora aqui no... próximo aqui na avenida, né grande amigo também já fez diversos serviços neste carro aqui já fez troca de partida e freio é... homocinéticas tudo ele já trocou pra mim troca de óleo amigão, cara suspensão do Gol mesmo quem trocou foi ele e aí eu conversei com os 3, galera com os 3 mecânicos, né eles também fazem motor porém eu escolhi o cara que eu já conhecia há muito mais tempo e aí eu fui perguntar ele lá fazer uma pesquisa lá e tal eles são meu amigo, né e aí eu conversei com eles e eles disseram que sim que se a mistura de ar e combustível já estiver pobre que sim, cara que fura o pistão e aí eu peguei, galera um resumo, né fui anotando aqui no celular e fui... eu fiz um resumo eu vou estar passando pra vocês o que acontece no próximo vídeo vocês vão entender essa... essa aula que eu vou estar passando pra vocês muito importante, né sobre o pistão a causa que leva o pistão a furar então são de pessoas que são mecânicos, né pessoas experientes muito melhor que eu, né que eu apenas me enganei porque eu usava, né o kit gás nesse Gol, vocês sabem que foi essa peça aqui e tal todo mundo já tá cansado de saber disso, né porém, galera como nunca aconteceu na última vez que a gente abriu aqui esse motor CHT agora em fevereiro, né de 2024 a gente não achou nenhum defeito no pistão apenas eu decidi trocar, né por conta do tempo de uso entendeu eu já queria colocar tudo novo então comprar logo o kit novo até foi a recomendação do meu mecânico e aí a gente já fez toda a avaliação e compramos tudo novos e instalamos do Gol e aí porém os pistões não estavam furados não tinha, né nada nos pistões apenas o eixo do virabrequim que precisou fazer a retífica e aquela carbonização na parte do dos pistões porém nenhum estava furado entendeu e as velas de ignição tudo ruim e tal aquela coisa toda e aí bacana então galera eles me falaram muita informação e eu fui anotando para trazer neste conteúdo para vocês bacana, né sobre essa questão de pistão furar com a mistura pobre de combustível ou seja carburador de moto que a gente às vezes instala e aí agora como trabalha muito fraquinho às vezes fica acelerado o carro demais então você tem que saber regular certinho para que não dê falta de combustível e tal no carro para que senão fica queima ineficiente e os pistões acabam se furando com a mistura muito pobre na queima de combustão e os pistões vão superaquecer e vão derreter o mesmo então vou fazer o vídeo vou estar passando essas dicas para vocês no próximo vídeo vocês vão entender certinho depois de muita pesquisa então como é bom a gente pesquisar eu achava que não porém é realidade sim e aqui galera só que assim essas dicas que eu uso é de carburador mesmo não tem nada de invenção minha apenas a gente converteu os dicas e tal deu uma desacqueda no dicas porém o carro tem força então está tudo certinho está tudo estabilizado o carro não dá falta não dá excesso então está funcionando liso a queima do combustível a gente vê que está certinho a gente sente aquele cheiro da gasolina queimada certinho sem problema nenhum então aqui está tudo certo não vai dar problema nenhum com essa giclagem que eu passei no canal e nem com aquele também que eu fiz do carburador de moto que aquele lá foi bem regulado o carro tinha força subia a ladeira tudo certinho não tem problema nenhum agora tem que saber instalar para não dar problema e o meu já usei nunca não tive problema nenhum com o meu gol então por isso que eu posto os vídeos no canal porque todo o teste é testado toda coisa que eu faço é testado no meu próprio carro porque se der errado é meu então eu me lasquei pronto acabou então por isso que eu falo toda vez que eu fizer um teste alguma coisa não faça antes de eu testar de eu correr atrás daquilo de eu passar essa informação antes então nessa questão eu errei entendeu de falar que não dava problema nos pistões se tiver com a mistura muito pobre mas porém dá assim galera então tem que saber fazer a instalação tem que saber regular deixar o carburador liso como eu passei nos vídeos aí como não faz a regulagem como não deixar o carburador por exemplo acelerando fazer no caso a regulagem do carburador acelerando que isso atrapalhe com certeza o meu não faço dessa forma eu apenas deixo o carro um pouquinho acelerado e aí bem leve entendeu sem dar aquelas rasgadas porque ali senão o motor vai aquecer e aí consequentemente você vai achar que o carburador está regulado e aí não vai estar então não pode estar fazendo regular nem carburador acelerando mesmo o meu não faço dessa forma e o resultado é isso aí total economia equilíbrio o carro você vê que no vídeo eu postei ao meio dia você vê o dano na partida e de repente o carro já pega de primeiro se tivesse desregulado não pegaria ia ficar e não pegaria de primeiro e o carro estava frio pela manhã então galera é isso aí me acompanha me sigam se inscreva ativa o sino das notificações deixe seu joinha fortalece demais e nós vamos trabalhar muito nesse gol ainda tem muito projeto a gente tem que correr atrás desse radiador que está feio menino do céu está judiado viu galera temos que terminar a limpeza aqui que está faltando temos que limpar essas partes que ainda eu quero ver se eu compro um produto para tirar essas graxas de óleo que às vezes fica aquele assentado de óleo que fica essas borrinhas não é vazamento só aquele pozinho de poeira então eu quero tirar tudo isso limpar tudo quero higienizar esse gol de chá impecável vamos tirar caixa de ar limpar fazer um serviço bacana tirar a bateria deixa zero então obrigado a todos que me acompanham muito obrigado se não é inscrito mais uma vez se inscreva deixa o joinha porque fortalece demais galera e logo logo a gente vai para a estrada fazer uns aceleros com ele estão morrendo de saudade de dar uns acelerados para vocês ver o desempenho do gol como está vou fazer uma subida numa rua que chama rua do alto aqui na minha cidade lá é uma ladeira muito alta e vocês vão ver o golzão subindo de terceira é tranquilo até quarta de boa e se facilitar a gente sobe de quinta tranquilo beleza vamos lá vamos se inscrevendo deixando o joinha fortalece muito o nosso canal Alto Velozes Gol Quadrado CHT 1.6 bacana tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau